Destino de Romeiros, no interior do estado, Bom Jesus da Lapa apresenta potencial para a pecuária de corte. O governo do estado investiu 5 milhões de reais na reforma do frigorífico e abatedouro municipal, capacidade ampliada para 100 animais por dia. Outros investimentos foram anunciados pelo governador Rui Costa. São mais de 20 milhões hoje de reais de anúncios para Bom Jesus da Lapa. O investimento no hospital, com duas obras importantes, a reforma e implantação das UTIs, 20 leitos de UTI, mais a implantação do serviço de hemodinâmica aqui. Então isso aí no valor de quase 6 milhões de reais no hospital. E também recebi aqui do santuário o projeto da nova esplanada do santuário, que nós vamos fazer porque isso é importantíssimo aqui para a cidade, para a região e para a Romaria. Viaturas para a polícia militar, ambulâncias e equipamentos médicos foram entregues para as cidades da região. Um trator com implementos chega para produtores de Bom Jesus da Lapa. 1.652 cadastros de propriedade rural foram entregues a pequenos agricultores. A região terá ainda a licitação do projeto do novo aeroporto e a recuperação da BA-160. Para nós foi muito importante porque nós demos um avanço muito grande em questão da recuperação da BA, onde ele falou de assinar o consórcio, o convênio com o consórcio para a recuperação da estrada e também a autorização do processo executivo. Agora, vamos ao passo a passo.